Aprenda a dançar sujadinho, primeiro passo Seguindo passo Vai embora rapaz, seu dono não vai voltar mais não Vai embora, ei solidão viu O dono, o cachorro morre, o cachorro não quer sair do cemitério mais não Fica aqui ó, em cima do túmulo do dono Quanto custou esse pão aqui em Marrocos? Então galera, esse pão aqui é Velho, as marroquinas são mulheres muito humildes Chega a emocionar Então galera, esse pão aqui me custou 400 moedas marroquinas No Brasil esse pão aqui deve tá batendo o que? 5 reais? Tá barato demais É o seguinte véia, eu vou fazer dessa vez massagem em você Mas eu quero ver você sair amanhã E ficar a noite inteira no baidão E chegar aqui cansada, pode ir cansada E eu ter que ficar massageando essas tuas pernas de quenga velha Eu tô com a olho fechada, Eduardo Alô Tô cagada, Nilson Tô cagada Que desde que eu cheguei sendo pago de olhar pra minha casa Achei que eu tava cagada Pra casa Andrei Uma hora desce o tempo mudando Pra chover, riscar de pegar uma Uma pirinomia Eu acho que meu agiota vai me levar pra viajar esses dias Ele falou assim ó Se despede da tua família Será que ele vai me levar pra algum canto especial? Hoje é terça-feira Hoje foi segunda, hoje é terça Mano, você não sabe quem tem uma máquina de lavar barata não? Uai mano, eu nem sabia que existia Não sabia que o povo lavava barata E a coisa só é narrar E a coisa só é narrar Escovido papá É o bum 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 É o bum 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 É o bum 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 Melzinha aqui, mel Mel Melzinha aqui Manda um peido Pra galera Tá bom Pra você galera Tamo junto Ei meninas Você conhece alguma amiga sua Que queira Homem bonito, gostoso, delicioso Para passar o fim de semana Indica a sua amiga eu Que ela não vai perder nada com isso não Estou disponível Nome Idade Que peso você tem Qual a razão você come Entendi, mas acho que essa não te faz Você prefere sua mãe ou o bar Então Ia dizer que era o bar Você ia dizer que era o bar Se comprena pra que o seu lugar Se respeite e considere Eu não falei nada Você ia dizer que era o bar Pra que você descarar Descompedir Falar em inglês Não É Mais ou menos Mais ou menos As palavras em inglês O que você quer dizer com isso O tipo de eficácia Eu nem sei Deixa eu ver se ele canta aqui Segundo ele diz que é cantor Tá sendo apresentado aqui Na delegacia do primeiro distrito Arma de fogo Facão Qual é a música que você quer cantar E o que não é Uma recordação Alguma coisa referente Pra alguém especial da tua vida Pode o microfone Pra ele poder cantar Nem que ser só seu amigo E não sei nada Não prefiro ser Um nada Nem que ser só seu amigo E não poder te levar Pra casa Nem que ser só seu amigo E não poder Beijá-la Se um dia você me chamar E conversar pra Né não Se um dia você me chamar Me convidar pra debaixo de uma árvore E cantar o seu movimento O que está acontecendo com você E eu não sei Então toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E meu peito gritando Olha ela aí Olha ela aí Olha ela aí Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah